Esporte a vida, saúde e alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a mania 2 para Veracruz, também 2 para a seleção do Camarçalim, que no segundo tempo, na reação fantástica do time do Camarçalim, marcou 2 gols, empatou a partida, o jogo está aberto aqui no Inter Municipal 2022, aqui na Arena Camarçalim, hoje, exatamente dia 14 de agosto de 2022. Camarçalim jogando ali, camisas azuis, meões brancos, Veracruz, camisas amarelas, azul, com meões azuis. Já dizia o maior salvo da humanidade, o Gregor Aristóteles, democracia é o governo do povo, pelo povo e para o povo, o futebol é um dos símbolos da democracia. Falta aqui esse torno de ataque da seleção do Camarçalim, um exercício para a cobrança, jogadores agrupados ali, na intermediária da grande era da seleção de Veracruz, Bahia Brasil. Muito distante aí a comanda falta, 3 jogadores na barragem. Sem nenhum perigo aí, tiro de meta, final aqui, de partida 2 para a Camarçalim, também 2 para a seleção de Veracruz. Portanto, empate foi bom, a seleção reagiu, está no par ainda, 2 pontos, tem mais 3 jogos pela frente. Esporte é vida, saúde é alegria, pratique qualquer das modalidades esportivas e viva a vida com a harmonia.